Olá pessoal, eu sou Roseli Pinheiro, sou professora do Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu venho aqui convidar para vocês, para a leitura do dossiê Contribuições de Ranárias para a Saúde Coletiva, Saúde, Direitos e Educação, publicado no volume 25 da revista Interface. Essa proposta nasce no âmbito das atividades comemorativas de 60 anos da obra Condição Humana da Autora, no ano de 2018, onde realizamos o primeiro colórico internacional e interdisciplinar sobre Hannah Arendt com o tema Totalitarismo, Subjetividade e Responsabilidade. Nesse evento, nós conseguimos reunir diferentes pesquisadores, tanto no país como no exterior, especialistas no pensamento de Hannah Arendt. A possibilidade de a gente levantar questões que possam, de alguma forma, encontrar saídas para a crise do contexto atual que nós vivemos, é de fundamental importância. Paulo Henrique Martins, que faz a apresentação do dossiê, ele destaca a oferta de leituras com teóricos-conceituais que a filósofa traz, porque tratam dos direitos como norma jurídica do contrato social e como realização ético-política na vida cotidiana. Neste dossiê, com quatro textos inéditos selecionados no âmbito desse colórico, vamos ter autores da área de ciências sociais, ciências humanas e também da saúde coletiva.